Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Começa daqui a pouco a reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores. O encontro é no Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina, que chega com as informações ao vivo. Oi, Carandina. Olá, Daniela. Bem, os governadores começam a chegar já para essa reunião com a presidenta, que hoje de manhã se reuniu com representantes de associações estaduais de municípios durante a reunião, os prefeitos entregaram a presidenta uma carta, algumas reivindicações e também manifestam apoio a algumas propostas do governo, como a recriação da contribuição provisória sobre movimentações financeiras da CPMF e a discussão sobre a reforma da Previdência. A reunião com governadores está prevista para começar às 4 horas da tarde. Daniela. Obrigada, Carandina, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Quase 89% dos imóveis em todo o país já foram vistoriados por militares e agentes de saúde na primeira fase da mobilização nacional para o combate ao mosquito Aedes aegypti. São mais de 48 milhões de residências, prédios públicos e privados, mas os agentes encontraram 11 milhões e 300 mil imóveis fechados. Nesse primeiro ciclo, 266 mil profissionais de saúde e 46 mil agentes de controle de endemias, além dos militares das Forças Armadas, fizeram as visitas. Foram identificados 1 milhão e 600 mil imóveis com focos do mosquito, ou 3,33, 36% do total de vistoriados. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Imigrantes de Gana pedem direito à residência permanente no Brasil. Eles se organizaram para conseguir a identidade de estrangeiro e se apressam agora para apresentar os documentos necessários à Polícia Federal. 330 ganeses que vivem no Distrito Federal vão poder requerer a residência permanente no Brasil. Aqui ao meu lado está o presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, que vai explicar melhor essa história para a gente. Por que essa ação do governo? Essa ação faz parte da normalização da situação migratória desses 330 ganeses que solicitaram ao Conselho Nacional de Imigração documentos permanentes para a estada no nosso país. Eles hoje têm documentos precários, já estão no nosso país há um, em alguns casos, dois anos, estão trabalhando, estão integrados, estão inseridos na sociedade e a não concessão colocaria essas pessoas em risco de uma situação migratória irregular, fazendo com que houvesse a possibilidade de eles perderem seus empregos, de eles caírem em uma situação de vulnerabilidade social, colocando-os em risco. Isso, obviamente, não é bom nem para eles e nem para o Estado brasileiro. Então, portanto, é uma ação no sentido de garantir às pessoas a segurança necessária para que possam continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso país. E esse que o senhor acabou de falar, é uma forma também deles garantirem que o Brasil continue crescendo? É claro, as pessoas estão aqui, estão trabalhando, estão pagando seus impostos, estão inseridos, estão contribuindo. Então, a possibilidade deles perderem seus documentos, que são hoje, como eu falei, precários e provisórios, colocando-os numa situação de irregularidade migratória, faria com que as pessoas ficassem numa situação de vulnerabilidade social, o que certamente é muito ruim para eles e para o próprio país, porque as pessoas estão contribuindo, pagam impostos, trabalham e, com isso, nos ajudam ao próprio desenvolvimento do nosso país. Ok, muito obrigado, presidente. E lembrando que esse grupo de ganeses tem até o dia 17 de maio para procurar a Polícia Federal para fazer essa requisição. De Brasília, Leandro Alarcon. 46 planos de saúde de 8 operadoras estão temporariamente impedidos de receber novos clientes. A determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, começa a valer a partir de hoje e é motivada por queixas, como negativa e demora de atendimento. A lista completa dos planos que foram suspensos, você confere no site www.ans.gov.br. E voltamos logo mais às 5 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.